Música Mas olha que legal Acabei descobrindo uma trilha no meio de uma ilha E é uma trilhinha longa Que bacana Segredos de São Chico Então tá Vamos lá E a trilha surpreendentemente longa Porque já estou um tempinho andando por ela Meu medo é o caiaque ser levado pelo mar lá Que está enchendo Opa Encontrei uma construção aqui Mais um mistério que só O Sky Kune traz para você Em primeira mão Então é isso Atravesei a ilha pela trilha Aqui tem umas lanchas paradas Que eu estou vendo Uma construção abandonada Uma alha descampada Que legal Isso aqui parece que é a tal de caixa da Assunção Chiquense Olha só quantas pessoas aqui Que legal Um piquenique de rico Bacana Então tá Eu como sou pobre Vou voltar e pegar meu caiaque Ah como é bom ser rico Só vou dar um giro para a área aqui Legal Tá para acampar Que legal Acampar Passar o dia Fazer um piquenique Tem mais uma casa ali Aparentemente abandonada E eu como sou culhoso Vou lá espiar Voltei Aqui eu comecei a trilha Bem interessante Até porque é novidade Ali está o caiaque São e sol Ah que maravilha Eu vou para cá agora E eu vou para cá agora Ainda está o caiaque E eu vou para cá agora E eu vou para cá agora Ainda está o caiaque Legenda Adriana Zanotto